O Bico nas Aves O Bico nas Aves evoluiu para melhor se adaptar ao seu alimento. Os abelhiducos possuem um bico duro e longo, ideal para capturar insetos voadores, como as abelhas que eles tanto adoram. O Abi, por sua vez, procura por invertebrados na lama. Com uma técnica apurada, ele agita uma das patas para atraí-los até à superfície. A águia de asa redonda prefere poleiros onde consiga observar o movimento das suas presas, sem ser detetada, é claro. O colhereiro procura por peixe utilizando o seu longo bico em forma de colher. Move-o de um lado para o outro dentro de água e assim que sente algo a tocar-lhe, fecha-o rapidamente para capturar a sua presa. A galinha de água prefere alimentar-se de plantas aquáticas que nascem junto às margens. No entanto, na primavera e no verão, elas preferem alimentar-se de insetos que abundam na região. A garça real é uma das aves mais pacientes, conseguindo permanecer imóvel por mais de 10 minutos, esperando que uma presa incauta cruze o seu raio de ataque, muitas das vezes sem sucesso. O pequeno guarda-rios procura poleiros perto de água para lançar o seu veloz ataque, capturando peixe com recurso ao seu longo bico. Já este mergulhão pequeno prefere capturar os nutritivos insetos a procurar alimento enquanto mergulha, isto é, molhando as pendas, embora aos insetos dê um bocadinho mais de trabalho a capturar. Mas existem espécies que são mais oportunistas, alimentando-se terrestres, como é o caso destas pigas rebudas. Se alimentam de um pedaço de carne que descobriram no meio do campo. Por vezes, esta espécie é acompanhada pela mais pequena pega azul. As aves possuem uma elevada diversidade no que toca aos bicos na própria alimento. E como podem imaginar, ficaram de fora muitas aves com bicos ainda mais especializados. Muito obrigado por terem estado connosco, deixem um like no vídeo e subscrevam o meu canal. E aí E aí